É hoje o dia, é hoje, é hoje, é hoje, final! Vai ter Brasil e França aqui ao vivo na EA Sports! As cartas estão na mesa, não dá mais pra adiar, chegou o dia da gente gritar é campeão do mundo! Eu, Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro, direto do estádio Lusail Stadium, vamos nessa! É Brasil contra a França! É de arrepiar, Villani, final de Copa do Mundo FIFA é um momento especial, único na vida de qualquer atleta! É aquele jogo pra disputar com o coração na ponta da chuteira! E eu tenho certeza que os jogadores vão deixar tudo em campo! E o Brasil tá pronto pro jogo! O Gaúcho Alisson no gol, Marquinhos é titular com Thiago Silva no miolo da zaga, Rafinha tá escalado com Vinícius Júnior jogando aberto! E Richarlison, fecha a escalação, o ataque! Muita pressão na bola pelo campo todo! Forçando o erro do adversário, geralmente é assim, Caio! E acho que eles não tem que mudar agora, é o que indica a escalação e o que vem dando certo na equipe! Começa a partida! Final da Copa do Mundo FIFA na EA Sports! Bola levantada! Vai pro Demelê! Passe pro Koundé! Recebeu Griezmann! Rabiou! Girrou com a bola! Retal a aposta da bola! Alexandro! Neymar com ela! Antecipe! Quarta na área! Neymar bateu! Chute bloqueado! Bateu o escanteio! Toque pro Vinícius Júnior! Chega bem pra roubar! A gente sem! Olha só! Sobra campo! Pra arrancada! Griezmann bateu! Defendeu! Alisson! Que goleiro é esse! Que ponte! Simplesmente sensacional! Não cruza! Não cruza! Bola curta! Segue a pressão! É novo escanteio! Atenção! Escanteio curto! Esse é Vinícius Júnior! Vinícius Júnior! Gol brasileiro na decisão da Copa do Mundo FIFA! Pra abrir o placar do jogo! Eu confirmo! Placar 1 a 0! Mbappé! Mbappé! O Pamecano recebe! Mbappé perdeu! Danilo com a bola! Vinícius Júnior! Gol! Pra colocar! Uma das mãos na taça! São dois gols de margem! Saiu o gol! E foi uma pancada! Olha como a bola estufa as redes! Sem chance de defesa! E a Esporte se informa! 2 a 0 no placar! Dada a vantagem! A bola é da França! Um jogo parado! Anula a vantagem! A pita falta! Giroud recebe! Como é, Latel! Só fazer! Pra diminuir! Salva! Recupera a bola no último instante! Rabiot! Desarme preciso na área! Dá pra encaixar o contra-ataque! Quero ver! Sobra espaço para o contra-ataque! Ele tentou a bola cavar! Dá toca! O goleiro não vai na dele e pega! É isso! Ele tava de olho na cavadinha! E não se deixou encobrir! Com D! Nas costas! Pra correr! Luzamento fechado demais! Fácil para o goleiro! Pombo Richarlison! O Brasil perde a bola! Erra o passe! É Bapê! Olha lá pra botar fogo no jogo! Pênalti marcado! Pode diminuir a diferença no placar e voltar para o jogo! Subiu o cartão amarelo, Caio! E correta a arbitragem pra mim, Vilani! O pênalti existiu! E o amarelo tá de bom tamanho! Gol! Gol! Tranquilidade! Bola pro fundo do gol! Ele converte! Foi aquela batida rasteira no cantinho! Completamente indefensável! Recomeça a partida! A França volta pro jogo, diminuindo o placar! A bola gira pelo gramado de bem-pé e eles tocam com paciência! Pega o Riz! Que bola, Caio! Que elasticidade! Espetacular a defesa! Cobra! Atenção! Área! Gol! De novo! É do Brasil! A vantagem aumenta! É gol, 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 gol! Gol do Brasil! Dá dois de vantagem pra gente! Tá aí o replay! Boa cobrança de escanteio pra área! E a cabeçada foi perfeita! Não deu chances pro goleiro! O placar mostra! Três a um! Tem espaço pra encaixar o contra-golpe! Atenção! É Bapê! Bom, é Latel! Corta o cruzamento, mas tá pressionado! Bombo Richarlison! Vai pro gol! Gol! Dobradinha! Dá o dublete pra ele! A topia até dele! A topia até dele! Re-início de partida! Que vitória do Brasil! Koundé! Tio Ameni com ela! Olivier Giroud! Giroud com a bola! Gol! Que pancada! Como ele pegou bem nessa bola! Golaço! Sem chance pro goleiro! Gol! 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 4x2 no placar! Não tá faltando gol hoje! Adrian Rabiot! Escapa da barrocação! Vai embora! Foi bem! Pra cortar o cruzamento, afasta o perigo! Antoine Griezmann! Mbappé! Prende! Espera a brecha! Gol! Pra montar a reação, eles voltam pro jogo com dois gols seguidos! Dão esperança pra torcida, a diferença era grande! No replay, dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol! Foi muito bem no lance! Não tinha como pegar essa bola dali! Gol! Ataques inspirados! Laika virou porradaria! MMA! Trocação de gols pura! Neymar! Atenção! Brasil parte pro ataque! Quero ver! No puro tempo de reação! Que defesa é essa, Caio! E de muito perto! Que milagre fez o goleiro agora, Vilani! Escanteio! Tá na área! O assistente confirma! Arremesso! Vini Júnior! Bora a cruzada! Quero ver! Gol! Pra ampliar a vantagem na grande decisão! Dois gols de vantagem! Esse é o replay! Foi um belo cruzamento, na medida! E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso! Muito consciente! Grande jogo! 5x3! Mbappé! Théuer Dandes! Retoma a marcação! Bem na bola! Neymar enfiou! Gol! Dele! 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 Hat-trick na conta dele! Ele tá impossível! A marcação bobiou! E o time armou um contra-ataque muito rápido! E olha que a marcação tava em cima! Mas ainda assim a finalização saiu perfeita! Pim, pam, pum! Domina, toca! Não tá mais comigo! Já virou chocolate antes do intervalo! Antoine Griezmann! Giroud! Choumeny! Dada a vantagem! A bola é da França! Antoine Griezmann! Com a bola, rabiou! Enfia a bola! Bota pra correr! Defendeu! Vai mostrando o serviço goleiro! Nananina não! Volta aqui! Achou que ia escapar! Subiu! Amarelo depois do lance! Segue a pressão! Mais um escanteio! Preferiu a bola curtinha! Bola desviada! O cruzamento não passa! Griezmann! Escanteio cobrado! Ousmane Dembélé! Gol! Gol! E o placar aponta 6 a 4, 1, 7 a 0, quer dizer... É futebol! 6 a 4, é isso mesmo! Rote preciso, sem pênalti! Trila o apito pela última vez no primeiro tempo! Aquilos aí o esteiro e o intervalo de jogo! Recomeça o jogo! É a grande final da Copa do Mundo FIFA! Vamos nessa! Segundo tempo! Neymar! Recuperação da bola! Eles têm a posse! Dembélé! Tira a balinha do jeito que dá! Lucas Paquetá! O cruzamento para na defesa! Faltou o capricho! Antoine Griezmann! Antoine Griezmann! Choumeny! Rabiot! Mbappé! Corta a zaga! Chega bem no lance! Neymar! Boa bola do Neymar! Achou a opção! Mandou por cima! Gol! De voleio! Lindo chute! Manda para o fundo do gol! Sobrou categoria para ele! Deu uma chicotada na cara da bola de cima para baixo! O golaço de voleio, Caio! Tempo de bola perfeito! Vilani, difícil de pegar uma bola assim, viu? Viu? Tempo de bola! Tempo de bola! Chega bem para retomar a posse de bola na defesa! Esse é Richardson! Neymar e agora! Gol! É chocolate que fala! É isso! Que sapeca! E aí, já são quatro gols de vantagem! O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque! E claro que o Neymar não ia desperdiçar essa chance, né? Conseguiu escapar da pressão para concluir e sair para o abraço! O Pamecano! Tio Ameni com ela! Mbappé! Girru com a bola! Tá na cara do gol! Defendeu! Fecha o gol do mano a mano! Cresceu no momento certo e fechou o gol! Foi bem demais! Lei da vantagem aplicada! Ele volta à origem do lance e sobe o amarelo para ele! Tá muito bem no jogo arbitragem, Vilani! Tá dentro! Pra fazer! Gol! Tá aí o replay! Era só mandar para longe da área, mas olha o que ele fez! Ele não só não afastou o perigo, como deu a bola de presente para o adversário! E esse vacilo acabou gerando gol! Vai tomar uma bela dura do treinador depois! Vinícius Júnior! A chance! Chega para arrepiar! Tomar sair com a bola dominada na hora H! Segundo tempo, 15 minutos! Temos pelo menos mais 30 com a bola rolando! Neymar enfiou! E Charleston tem espaço para o chute! Pega Lohrins! Que bola, Caio! Que elasticidade! Espetacular a defesa! Escanteio curto! Prefere ir por dentro! Passa pertinho! Que perigo! Que bomba! Que bomba! Que bomba! Que bomba! Que bomba! Que bomba! Deu bem a jogada! Intercepta o passe! Théo! Mbappé! Théo Berdandes com ela! Dada a vantagem! A bola é da França! Subiu a bandeira! Não consegui ver no primeiro momento! Impedimento apertadinho! E o passe não chega! Por pouco! É só arremesso! Dembélé! Arremesso para a França! Vamos para a substituição! Vem fôlego novo no time! Pode sair o contra-ataque! Olha só! Antoine Griezmann! Griezmann! Coman! Deu opção no biolo! A cabeçada para no goleiro! Não pegou em cheio na bola! Aí ficou fácil! O relógio marca! 25 minutos da segunda etapa! Mbappé recebe! Retoma uma bola na defesa! Numa boa! Descendo! Para encaixar o contra-ataque! Quem sabe? Bruno Guimarães! Deymar! Golaço! Maravilha! Que espetáculo de gol! Olha como ele pega bem na bola! De letra! Esbanjou categoria e confiança! Vantagem cada vez maior! O chocolate fica cada vez maior! Com D! Coman! Erro do Casemiro! Perdeu! Passe para o Coman! Defende! Tem sobra! E o lance não deu em nada! Neymar! Perigo! Carrinho na nada! Ele correu risco! Esse é Vini Júnior! Neymar! Olha o gol! E fica de presente para o goleiro! Foi esperto! Se antecipou bem e cortou! Neymar com ela! Boa chance para o gol! Arrepia! A chance era boa! Mbappé! Mbappé! O contra-ataque está desenhado! Olha só! E contra-ataque aberto! A defesa volta mal! Intercepta a bola ainda com perigo! Casemiro! Griezmann vai ganhando o campo! Olha só! Bola pelo alto! Defende Alisson! Casemiro! Perde a bola! É Bapé! É Bapé! Recebeu Griezmann! Gol! Que pra efeito final muda pouco! A goleada está pronta! Quando ele passou pelo marcador já dava para ver que vinha perigo para o goleiro! Passou com facilidade! Mostrou que tem intimidade com a bola! A goleada está pronta para a França! Número 7! Antoine Griezmann! Martinelli com a bola! Rouba limpo para acabar com a festa! Tchoumeni! Aí Griezmann! Koundé! Com ela, Varane! Preciso para cortar o passe! Neymar! Alexandro! Arbitragem em pé de mais 3 minutos! Já retoma a bola no campo inimigo! Rodrigo tem a bola! Bola com o Alexandro! Recebe Gabriel Jesus! Bem! Recupera sem pênalti! Vai só na bola! Vai descendo! Vem o contra-ataque! Tchoumeni! Embapê recebe! Acabou! A arbitragem encerra a grande decisão! E o futebol conhece seu mais novo campeão mundial! O melhor time da Copa! Alegria, comemoração! Tudo merecido! Kuga e hoje jogaram muita bola! Dividiram! Jogaram com raça! É uma conquista muito merecida! E que tem que comemorar mesmo! Então vamos pra tom desejada! A hora mais aguardada! A entrega da taça! Das medalhas! A premiação Caioba! Erguer qualquer troféu é uma honra gigantesca, Guga! Mas o da Copa do Mundo FIFA é o auge máximo da carreira de qualquer jogador! É um sonho realizado! Olha a felicidade do elenco! Tem que comemorar mesmo! Dos momentos que ficam eternizados! Levantar a taça! No meio do campo com os companheiros pra gritar! É campeão! Que momento!